No Tag Fut de volta galera, vamos pra mais um vídeo do nosso futsal no FIFA 20 Galera, então vamos agora para as oitavas de final Pra quem não viu o vídeo, o primeiro ainda vai estar no final desse vídeo, vai ter um card Então vocês podem estar acompanhando aí o primeiro episódio Que foi a primeira fase da fase de mata-mata no nosso Brasileirão de Futsal Então, agora vamos para a fase de oitavas de final Onde teremos os seguintes confrontos Cruzeiro contra o Botafogo Fortaleza contra o Palmeiras O Internacional contra o Havaí Também temos Atlético de Mineiro Atlético de Mineiro é bom né? Atlético Mineiro e Bahia Do outro lado temos Atlético Paranaense e Santos Ceará contra Flamengo Grêmio contra Corinthians E São Paulo e Fluminense Galera, não sei se eu vou trazer todos os vídeos, todos os jogos nesse vídeo Deixa eu pensar Um, são quatro, são um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, é, oito jogos São oito, deixa eu ver, oito partidas num vídeo galera Não sei como as partidas são curtas, dá pra pegar os melhores momentos Cara, vamos ver se dá pra fazer isso Vamos tentar Se não desse eu ver que quatro jogos já ficou um tempo considerável Aí a gente faz então Daí, num outro jogo, num outro vídeo A outra parte das oitavas Mas de repente a gente faz tudo nesse aqui Porque são joguinhos pequenos e eu trago só os melhores momentos aí pra vocês Beleza? Então Mano, já deixa like nesse vídeo Pelo amor de Deus, porque Like nos vídeos é muito importante Porque são vídeos novos, diferentes E tem muita gente que não sabe, não conhece Então se vocês não deixarem o like Não vai estar sendo recomendado para outras pessoas Então, deixa bastante like Vamos tentar bater uns 500 likes nesse vídeo É difícil trazer vídeo do FIFA E é difícil bater 500 likes no vídeo do FIFA Mas sem mais enrolação Bora pro vídeo, deixa o like E começamos então com Cruzeiro e Botafogo Vamos que vamos para a partida Que eu acho que é aqui Foi Cruzeiro e Botafogo Cadê o som? Porque eu não estou escutando o som do jogo Pera aí Bora então Cruzeirão E Botafogo Olha o Jadson Jovem Revelação Oh Cruzeirão cabuloso Oh Cruzeirão cabuloso Ei Cruzeirão Fábio salva Meu Deus cara, de início De início hein Cruzeirão Aí não Cruzeirão pra quem não sabe Por que eu estou falando Cruzeirão né mano Cruzeirão é da nossa série Da Master League no PES 2020 Então eu estou Torcendo aí Pro nosso Cruzeirão Que estamos Estamos Jogando Na Master League né Claramente Quando eu tiver um Cruzeiro e Grêmio Eu vou torcer pro meu Grêmio né Não tem como né velho Mas Enquanto não tiver Cruzeiro e Grêmio Eu vou torcer aí pro Cruzeirão Que é o nosso time da nossa Master League Everton Felipe Olha ali o Jadson Bateu Fernandes Gatito Então tá ali O joguinho Meio morno Cruzeiro e Botafogo Vamos ver se vai sair algum gol por aí No primeiro tempo Ou se vamos ir para o segundo Cruzeiro tocando a bola aqui atrás Ai vai se complicar Cruzeirão Vai se complicar Fabio defendeu Bateu Botafogo É gol Gol É do fogão 1 a 0 Botafogo mano E Botafogo Literalmente Botafogo na partida velho Final do primeiro tempo Botafogo faz o gol E agora o Cruzeiro tem que ir pra cima Ramon ali Vai cruzar Bateu Gatito Fernandes defendeu Final do primeiro tempo 1 a 0 Botafogo É Cruzeirão Vai deixando Vai tocando bolinha atrás pra ver Deu ruim né mano Vamos para o segundo tempo então Thiago olha ali Vai levantar a bola Não Tocando pro lado pro outro Tocou com o Jadson Averto Felipe Olha o Cruzeiro chegando Vai querer empatar o jogo Thiago veio pra trás Tocou de volta com a mão Ai vai perder a bola aí Olha o Jadson Vai bater Vai voltar Vai cruzar O que ele vai fazer Driblou o primeiro Tocou pro Thiago Foi o Ramon Foi o Ramon né Mas não saiu a bola hein Não saiu a bola E olha o Guilherme Santos Vindo Tudo atrás Tudo de novo Ali Com o Fábio O Everton Felipe Ramon tentou pedalar Perdeu a bola Guilherme Santos Voltou Tocou Vai chutar Bateu Fábio Vai voltar a bola Tudo de novo Olha atrás Olha aí Luizinho Henrique Vai bater Fábio Defende E voltou a bola O Cruzeiro Querendo o empate Jadson, Ramon Aí Jadson, voltou ali Ramon, pro Thiago Voltou ali pro Jadson Defendeu o Gatito Fernandes Que defesaça, meus amigos Olha ali Jadson Vai vindo com a bola Vai tentar fazer Era só passar, meu Deus Tava livre o companheiro dele ali Olha ali Pra fora de novo O Cruzeiro vai sendo eliminado Do Brasileirante Futsal E olha o Botafogo vindo na graça Perdeu a bola, olha o Jadson Tocou ali pro Thiago, vai voltar pro Jadson Não voltou, tocou em cima E o Jadson bateu o Gatito Fernandes Que defesaça Olha ali Thiago Gatito Vai terminar o jogo, o Cruzeiro está sendo eliminado E o Botafogo Passou de fase Botafogo vence o Cruzeiro 1x0, Botafogo Vamos para a próxima partida agora Então, que vai ser, velho Vai ser, vamos ver Vamos ver, agora é Fortaleza e Palmeiras Isso mesmo Eita, vamos Vamos então para mais uma partida do nosso Brasileirão de Futsal Fortaleza de um lado E de outro o Verdão Palmeiras Bora pra partida Fortaleza que veio muito bem De uma vitória ali contra o Vasco da Gama Jogou muito bem David com a bola Tocou pra dentro Bateu o Osvaldo Gol É do Fortaleza Osvaldo Se posicionou muito bem Recebeu a bola E meteu pro fundo do gol Fazendo Fortaleza 1 Palmeiras 0 No início da partida Que isso Que surpresa Esse gol do Fortaleza Acho que foi o gol mais rápido Do nosso Futsal até agora Ai 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 Queimei a lua Foi aquela do Ramires Maluco Tá brincando com a gente É o Felipe Melo Tentando driblar Fazendo o que não sabe Felipe Melo Edson Cairus 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 Sei lá, mano O nome do cara É isso aí Aí lá o Osvaldo Botou pra área Bateu Bateu não De cabeça, né Vai lá Verão Gabriel Verão Gabriel Verão Gabriel Verão Tocou ali pro Vinha Vinha Ai que vai Verão Gabriel Verão Gabriel Verão Acho que o Gabriel Verão, né Eita, nós Mas o time do Palmeiras Tá jogando mais bonito, né Só que jogar bonito Não ganha jogo Porque o ganha jogo É bola no fundo da rede Edson Cairus Acho que é isso, cara Tem acento no U Deve ser Cairus Olha o Osvaldo de novo Osvaldo pegou Bateu de novo Vinha Defende Defende não, né Salva, velho Quem defendeu antes ali Foi o goleiro Que eu até esqueci o nome Tem que estar no gol ali Gabriel Verão Ramires Olha o foguete do Ramires, hein É isso que eu tenho Pro Palmeiras Será que é a chance do Palmeiras Que bolão, hein, Felipe Você é louco, velho Vinha Olha o Vinha Vai bater Na trave, Vinha Aí não tem como, né, velho Aí não, mano Olha o Paulão Olha o Paulão David Já perdeu a bola Eita, nós Vai, David Vai, David Que isso, velho Voltou pro goleirão O goleirão quer fazer o dele Que isso Só goleiro, mano Tá bem louco o goleiro, velho Que isso Olha o Edson Carius Vai terminar o primeiro tempo Terminou Primeiro tempo Resolvido 1x0 pro Fortaleza Baita bola do Fortaleza Já eliminando o Palmeiras, cara Que loucura Que campanha do Fortaleza, mano Que campanha Olha o Palmeiras Vinha Que isso, Osvaldo Quer fazer gol contra o maluco Olha o Felipe Melo Vai cruzar Voltou na cabeça do Ramires Defesaça de Felipe Alves Olha o Everton No gol Já fez Cagadinha Quase entregou Mais um gol pro Fortaleza Que isso Ah, Felipe Melo Quer fazer o que não sabe Felipe Melo Quer fazer o que não sabe Mais uma vez Sentou driblar E não foi feliz Ô, Felipe Melo Ai, ai, ai Felipe Melo com a bola Vai tocar Errou Paulão com a bola Tocou pro David David com a bola Vai ir Vai fazer o gol David Bateu É gol Gol Do Fortaleza David Para fazer o gol Da classificação Pelo menos parece Né, galera Pelo menos parece Palmeiras não Tá sendo muito Objetivo E o Fortaleza Chega lá Com o objetivo Declarado Que é o gol Então Palmeiras Segue perdendo Por 2 a 0 Para o Fortaleza Gabriel Verão Tocou ali pro Vini Olha o Palmeiras Querendo fazer gol Mas não tá conseguindo O Fortaleza Vem de novo Com o David Olha o David Voltou pro lado Pro outro Felipe Melo Meu Deus David Olha o Palmeiras Cagando no patê Não conseguiu E lá vai Palmeiras Agora Pegando no contra-ataque Ramires Vinha Verão Ramires Vinha Ramires Verão Ramires Vinha Meu Deus, cara Os caras tão perdendo E ficam tocando a bola Pra trás Mas isso me dá raiva Cara Isso me dá raiva Se o Grêmio fizer isso Tá louco Fica muito pistola Vamos Verão Vamos Verão Olha o Verão Olha o Verão Vai pro lado Vai pro outro Não conseguiu fazer nada Paulão Defende o Everton E vai botar pra área Pro Edson Cariús Acabou Acabou Gol Edu Fortaleza Mais um De voleio Edson Cariús Que isso Meus amigos 3x0 A maior goleada Do nosso Campeonato Brasileiro Até agora Palmeiras Vai sendo Humilhado Pelo Fortaleza Que que aconteceu Palmeiras Que que aconteceu Deu apagão Deu apagão No time Olha o Vinha Fazendo Cagadinha E foi David Gol Fortaleza 4x0 Meus amigos 4x0 4x0 Que que é isso Que que eu vou dizer Lá em casa Meus amigos Palmeiras É eliminado Por 4x0 Do Fortaleza Meu amigo Que partida Foi essa Senhoras e senhores Que que é isso 4x0 Isso é louco Vamos de novo Então Para mais uma partida Que agora vai ser Internacional E Havaí Vamos ver Como é que vai Se sair O Internacional Jogando Contra o Havaí Agora Eu quero ver Inter Contra o Havaí Bora para mais uma partida Do nosso Brasileirão De futsal Olha lá Internacional Com o Gustavo Defendeu O goleiro Tocou para o Bruno Fux Bateu É gol Do Internacional Bruno Fux Cara Que cabeçada Incrível Que cor Antes do goleiro Tentar pegar a bola E passou por cima Do goleiro Fazendo o Inter 1 Havaí 0 E o Havaí Vai querer fazer gol Havaí Agora vai para cima Vai partir Com tudo Vai capa Cortou para cima Bruno Silva Marquinhos Capa Marquinhos Capa Daniel Amorim Bateu Bateu Danilo Fernandes Tranquilo e sereno Vai terminando o jogo Internacional Vencendo Gustavo Bateu É gol Mais um gol Do Internacional Em cima do Havaí Gustavo Recuperou A bola No meio de campo Partiu Para cima Mas fez Inter 2 a 0 Em cima Do Havaí Olha ali Mais um Mais um Gustavo Não conseguiu Vai terminar Aí o primeiro tempo Daniel Amorim Tentou descontar Ali para o Havaí Bruno Silva Acho que está ganhando o jogo Tocou a bola para trás Brincando Tocando E termina o primeiro tempo 2 a 0 Para o Internacional Olha ali William Pot Quero defender O goleiro Daniel Amorim Limpa 3 Gol Do Havaí Meu Deus Um jogo Pega fogo Havaí está no jogo Galera Se fizer mais um Empata O que é isso Daniel Amorim Está com habilidade Está com habilidade Só porque eu falei Perdeu a bola De um jeito grotesco Agora Está maluco Tentou driblar Errado ali Moisés Matos Horrível Acertou tão bem Que nem o Soca Tentou acertar Paulo Miranda Tem uma mira aqui Você é louco Vai terminar o jogo Se o Internacional Administrar bem a bola Está classificado Olha aí Bruno Fux Tocou para trás Como eu falei O Internacional Está administrando Vai terminar Vai terminar O Inter vai passar Para as quartas De final Termina o jogo Inter 2 Havaí 1 Que jogaço Cara Diga-se de passagem Que jogaço Foi por pouco Ali que o Havaí Já não tentou Fazer o crime Jogaço Mesmo Agora vamos Para a próxima Partida Que vai ser Entre Atlético Mineiro E Bahia Isso mesmo? Isso mesmo Atlético Mineiro E Bahia E vai começar E vai começar Atlético Mineiro Contra o Bahia Vamos que vamos Para mais uma Partidaça Aqui no nosso Brasileirão De futsal Nino Paraíba Que isso Nino Quase fez um golaço Gilberto Para o Nino Paraíba Daí Já Cagou tudo Né Nino Olha ali Na trave Que isso Bahia Quase Quase Fez o gol Bahia Em cima Pressão A toda hora Em cima Do Atlético Mineiro Gilberto Vai chegar Vai lançar Lá pra dentro Nino Paraíba Não conseguiu Infiltrar Tinha o Tardelli Olha o Tardelli Tardelli Vindo Vai fazer gol Olha o Tardelli Mano Ah é o Tardelli Né É o Tardelli Meus amigos Ai 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 Olha isso Jair Meu Deus De calcanheiro Na trave Jair Quase Quase O goleirão Entrega Rapadura Mano Que isso Nino Paraíba Tem muita habilidade Tocou ali Pro Lucas Fonseca Que não conseguiu Finalizar pro gol Olha ali Lucas Fonseca Redes Vai Mano Eles estão Tentando Tocar a bola Ali por trás Que isso Quase fazendo Gol contra Nino Paraíba Olha o Regis Vai botar Pra dentro Da área Não conseguiu Chegar Agora o Atlético Mineiro Vai vir com tudo Mas não conseguiu Eita Agora falta Para o Bahia Gilberto vai bater Daí mesmo Será Diretaço Olha ali no Paraíba Olha ali no Paraíba Agora é gol É o goleiro Rafael 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 no gol Defendeu As duas Bolas Que isso Regis Lançou pro Nino Paraíba Vai ir para os pênaltis Diego Tardelli Igor Rabelo Diego Tardelli Igor Rabelo Será que vai sair no final do jogo Diego Tardelli Ih Desistiram Desistiram de fazer o gol Olha o Rafael Quase entregando Termina Vamos para os pênaltis Vamos para o empate Para o empate Para os pênaltis Deu empate Vamos lá Primeira bola Diego Tardelli Vai bater Errou É o Diego Tardelli Gilberto pro Bahia Gol Do Bahia Olha lá Lá vai Jair Gol É do Atlético Lá vai Regis Para a bola Para fora Savarino Vai bater Vai fazer o gol Defendeu o goleiro Se o Bahia fizer Vai ir eliminando o Atlético Mineiro Será? Será? Lá vai Lucas Fonseca Partiu Bateu Defendeu o goleiro Vai o Atlético Igor Rabelo Vai bater Para fora Nino Paraíba Pegou a bola Se fizer o Bahia Está classificado Para as quartas De final Vai Nino Bateu Defendeu o goleiro Vai o goleiro Agora para a bala Cobrança Para fora também E agora vai o goleirão Do Bahia Para bater Douglas Fredrich Se fizer O Bahia Está classificado Vai goleirão Bateu Nossa senhora Acertou no torcedor Agora vai tudo de novo Diego Tardelli Partiu Bateu É gol Vai agora Se o Bahia Errar O Atlético Mineiro Vai se classificando Com o gol Do Diego Tardelli Não estou nem acreditando Gilberto Bateu Acabou Atlético Mineiro Passa Para a próxima fase Com o gol Do Diego Tardelli Inacreditável Galera Inacreditável Está lá Anicão Com a bola Vai bater Defendeu Vanderlei Vanderlei Gol Tiago Eleon Para o Atlético Para esse Não Vanderlei Não pode ser Que o Vanderlei Já está no Grêmio Ali eu não vi Quem é o goleiro Do Santos Lá vai Lucas Veríssimo Vai bater Não bateu Bateu Santos Goleiro do Atlético Para o Laense Contra o Santos É o Santos Beleza É hora do O Santos é quem Vai Carlos Eduardo Nicão Nicão vai bater Preparou Bateu Vladimir Defende Vladimir É isso o nome do goleiro do Santos Meu Deus Meu Deus Vladimir Eita Carlos Eduardo Carlos Eduardo Lucas Veríssimo Terminado Primeiro tempo Por enquanto Segue Ganhando Atlético Paranaense Contra O Santos Olha o Nicão Vai pedalar Botou Para um lado Botou Para o outro Eita Que isso Não foi Falta O Raniel Está invocado O Raniel Quer fazer gol Voltou para o Pará Foi para o Marinho Olha o Marinho Pedalou Pedalou Não fez nada Foi para um lado Foi para o outro Olha isso Marinho Vai a bola de novo Vai Marinho Vai infiltrando Ninguém para Lucas Veríssimo Marinho Vai terminar o jogo Olha ali o Pará Bateu É gol Do Santos No finalzinho Do jogo Meu amigo Faltando Faltando Quatro Segundos O Santos Empata o jogo E vai levar Para os pênaltis Se o Atlético Paranaense Vai precisar Um gol Do meio de campo Eu acho muito difícil Terminado o jogo Vai para os pênaltis Mais uma partida Santos e Atlético Paranaense Um jogaço Entre os dois Que isso Esse foi o jogo Mais parelho Que a gente teve Na moral Então vamos que vamos Atlético Paranaense Santos Nos pênaltis Os pênaltis Carlos Eduardo Batiu Bateu É gol Vamos Santos Raniel Vai bater Defendeu Ficou para a batida Bateu para fora Olha o Pará Vai fazer mais um Será Pará Bateu Defendeu O goleiro Se perder Agora Já já O Santos Está Classificado Não Não está Classificado Não Se fizer Está ganhando Nossa senhora Não ganhou Não Agora o Santos Se perder Está fora Se fizer Vai para mais uma cobrança Vai Marinho Sabia não Vai Marinho Bateu Errou O Atlético Paranaense Passa Para a próxima Fase Atlético Paranaense Mais um Classificado Vamos então Para mais uma Partida Que agora vai ser Entre Ceará E Flamengo Vamos lá Será que vai ter zebra Aqui mano Será Vamos que vamos Ceará E Flamengo Deixa eu botar O Mengão De vermelho Vamos ver Vamos botar O Ceará De branco Que o Mengão De vermelho Vai ficar Bem destacado Vamos de novo Vamos botar Tudo aqui Nesse jogo Nesse estádio Que é o do Estádio aí Da 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 Argentina Que é Bertinho Do Brasil É o mais próximo Então vamos Então vamos para mais Nossa partida Ceará E Flamengo E depois temos As últimas duas Que serão entre Grêmio e Corinthians Jogar E São Paulo E Fluminense Bora então Na partida Ceará E Flamengo Go 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 Olha o Ceará E Flamengo Meu Deus Tudo bugou Gabigol Está com raiva Olha aí Na raça Rafinha Para o Michael Que não conseguiu Correr Foi Michael Não Acho que foi Michael Gabigol 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 Tocou para o Rafinha O Flamengo Vai sendo eliminado Gabigol Defendeu Fernando Pras Será que vai sair Gol do Gabigol Será que hoje Vai sair gol do Gabigol Vai Gabigol Não conseguiu Passar pelo Eduardo Broch E não conseguiu De novo Eduardo Broch Está brabo Olha o Fabinho Vai bater E não conseguiu Michael Gabigol 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 Vai lá Rafinha Gabigol Michael René Que isso O Flamengo Vai sendo eliminado O Flamengo Vai sendo eliminado Michael Tocou ali Para o Rafinha Eles não estão sendo Muito objetivos Vai Rafinha Vai Rafinha Tocou Gabigol Defendeu De novo Fernando Pras Uma partida Brilhante Do goleiro Olha o Eduardo Pegou a bola Ali no meio Tocou para o Fabinho Fabinho Pegou a bola Para o Eduardo Broch Para o Rafael Sobbs Brincando ali atrás Rafael Sobbs E o Flamengo Vai sendo Realmente eliminado Não estão conseguindo Reagir E lá vem Rafael Sobbs Será que vai fechar o caixão Olha o Rafael Sobbs Que isso Malambretta Mas aí Chamou muita atenção Do Flamengo Agora pediu Chamou na provocação E René Perdeu a bola Perdeu Michael Vai terminar o jogo Ceará Elimina O Flamengo Que fica No cheirinho Terminada Mais uma partida Meu amigo Flamengo Eliminado Velho É Meus amigos E agora Vamos para Grêmio E Corinthians É Vamos que vamos Tricolor Será que meu Grêmio Vai conseguir ganhar Do Corinthians Vamos que vamos Ver isso Aí Corinthians Aí Será que já está Com o Luan Não Acho que o Luan Não está jogando Né mano Se o Luan Não está no time Eu vi ali Eu antes Eu esqueci De ver se o Luan Mas acho que não está Não Luan 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 Começa o jogo Então Grêmio E Corinthians Thiago Neves David Braz Thiago Neves E Dalu Vai botar para a área Não Quem é que está De notar Aquele mano Jean Pierre Que estava ali Olha ali O Corinthians Vanderlei Defende Corinthians Chegou com força Ali agora Mas Vanderlei Aguentou A bomba E Camacho Olha o Corinthians Vindo Pedrinho Bateu Vanderlei Só da Corinthians Só da Corinthians O Grêmio Não está reagindo Ih Michael Você está louco André André balada Meu amigo Aí tu me quebra Grêmio Aí Grêmio Aí tu me quebra Botar o André balada Mano Ioni Ioni Gonzalez Vai bater Vanderlei Salvando a equipe Do Grêmio Oh Vanderlei Cara Estou dando um toquezinho Olhando para um lado Passando para o outro Ioni Gonzalez Tá vindo com tudo Ei rapaz Ioni Gonzalez Isso aí mano Isso aí Quebra eles Lá vai Camacho Para a batida Não Meu Deus Gol É do Corinthians Ioni Gonzalez Que chegada forte mano Você é louco Moringão ali Chegou Chegando Depois da batida O Vanderlei Deu rebote Não deu para Segurar E lá vem Pedrinho Com a bola Pedrinho Pedalou Pedalou Bateu na trave Nossa senhora Se isso não é sorte De campeão Eu não sei Agora o Grêmio Tem que fazer gol Tomar duas Na trave ali Mano Putz aquilo ali Velho Deuses do futebol André balada André balada Nossa André Cara até tocando a bola André ruim Nossa senhora Oito segundos Vamos o Grêmio Olha lá Thiago Neves Gol É do Grêmio Que golaço Thiago Neves No final do primeiro tempo Eu disse Aquilo ali Foi coisa dos deuses Do futebol O Corinthians Terrado duas na trave É sorte de campeão Cara eu não manipulo As partidas aqui Como vocês sabem Eu deixo Sempre na simulação Mas eu já to falando Aquilo ali me pareceu Sorte de campeão Vamos ver até onde o Grêmio vai Você é louco Que loucura 1x1 no placar Jogo muito pegado Entre Corinthians e Grêmio André André balada Meu Deus Esperar o que do André Tá louco Vai Corinthians Pedrinho Vai bater Não vai Entrou pra dentro Entrou Michael Até porque Entra pra fora Não dá Vamos lá David de Brás Vai cruzar a bola Tocou pra trás Pro André balada Fica lá atrás André Não atrapalha Vamos Michael David de Brás Voltou Thiago Neves Michael Tá no final do jogo É o Grêmio Ou não é o Grêmio Vamos André Vamos Michael O que que é isso Não faz besteira aí Michael Pelo amor de Deus Ele fez besteira Olha ali Pedrinho vindo Tocou ali Pro Michel Marcendo Faltando 5 segundos Vai pros pênaltis Vamos ter pênaltis Olha ali David de Brás Meu Deus Acabou Meu amigo É pênalti Pênalti Meus amigos Meu Deus do céu Esperar o que André balada Vai bater Bateu O que que ele fez Merda né Tocou pra fora Camacho Agora pro Corinthians Bateu Defendeu Vanderlei Thiago Neves Na balaca Na categoria Bateu É gol Pedrinho Bateu Defendeu Vanderlei Se o Grêmio Fizer já Ganhou a partida O Grêmio Só precisa Converter Esse pênalti Vai Michael Vai bater Olha ali Bateu Cássio Se o Corinthians Errar acabou Se o Corinthians Errar acabou Ioni Gonzales Partiu Bateu Errou O Grêmio Está na próxima Fase Vence por Rua 0 Nos pênaltis O Imortal Tricolor Vamos agora Vamos agora então Para a última Partida Deste vídeo Que é a última partida Das oitavas De final Que agora vai ser Entre São Paulo E Fluminense Vamos ver se o Imortal Imortal Entre São Paulo E Rio de Janeiro São Paulo E Fluminense São Paulo Fluminense Começa o jogo Yuri Tocou ali pro Nenê Não conseguiu Lá vai Reinaldo Com a bola Agora pro São Paulo Anthony Tocou pro Bruno Alves Vai cruzar a bola Não cruzou Tocou atrás pro Reinaldo Voltou pro Anthony Vai Anthony Tocou pro Reinaldo Vai bater Vai bater Bateu Muriel O defende Olha lá a bola Nenê Muriel O que é que se Muriel É o que era do Inter Mano Eu tinha até Pesquisar enquanto isso Já que eu não tô jogando Vamos lá Muriel Do Fluminense Será que é o mesmo Internacional Vamos dar uma olhada Muriel Fluminense Deve ser cara Não deve ter outro goleiro Muriel Olha o Pato Alexandre Pato Bateu Muriel E é ele mesmo galera É o ex-goleiro Do Internacional O irmão do Alisson Que é o goleiro aí Do Fluminense Digão pro Yuri Pro Nenê Olha o Nenê Fazendo gracinha Olha o Nenê Olha o Nenê Pato Voltou Reinaldo É só fazer É só fazer Muriel Cruzou Pro Pato Não foi pro Pato Foi pro Marcos Bruno Alves Olha o Nenê Olha o Nenê Vai voltar aqui embaixo Não voltou Voltou pro Pato Pedalou Não conseguiu Mas voltou A bola pro Reinaldo Pato Reinaldo Bruno Alves Voltou pro Reinaldo Se cruzar pro Pato É quase igual Muriel Defende Perdeu a bola pro Antony Lá vai Antony Com a bola Reinaldo Bruno Alves Voltou pro Antony E bateu o Muriel De novo Marcos Paulo E Yuri Ai 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 Digão Pro Olha aí Nossa O Nenê Quase Quase fez o gol É pressão Do time do Fluminense Yuri Thiago Volpi Salvando São Paulo Lá vai Alexandre Passos Tentou passar ali Pro Reinaldo Não conseguiu Bruno Alves Pro Alexandre Pato Bateu Meu Deus Cara Não vai sair gol Meus amigos Não vai sair gol Bruno Alves Vai bater Pato Também não deu Que isso cara Zero a zero No placar Vai indo pra mais Um pênalti Aí O nosso campeonato 10 segundos Sete Sete Seis Cinco Olha o Ante Vai tentar bater Bruno Alves Bateu Não deu Termina o jogo E vamos ter Pênaltis Pênaltis entre São Paulo E Fluminense Alexandre Pato Reinaldo Reinaldo É só fazer E o Fluminense Continua as cobranças Vai Yuri Partiu Bateu Bateu Perdeu Perdeu Mas eu acho O São Paulo Participem Participem lá Me sigam E achem lá O post Do sorteio Que é a foto Oficial do sorteio Lá É a última Terceira foto Que eu postei Se eu não me engano Então Comenta Me segue E tudo mais É Marlon NTG E o link Também está na descrição Se vocês não acharem Valeu Um forte abraço E até o próximo vídeo Galera Falou Fui